Agora a gente vai receber a Nath, a Nath é da New College Group, é uma instituição na Irlanda e a gente vai falar um pouquinho, não só na Irlanda, também como no Reino Unido. Então vamos receber agora a Nath. Nath, seja bem-vinda, boa tarde, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Olá, tudo bem, graças a Deus, tudo certo por aqui. Que legal, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Imagina. E trazer um pouco mais sobre a Nath para vocês. É isso aí, já estava explicando um pouquinho para o pessoal o que a gente vai falar, a gente tem esses 20 minutinhos, fica à vontade se você quiser compartilha a sua tela, e depois ao final a gente abre aí para ver se alguém tem alguma pergunta. Tá bom, obrigada. Bom, gente, primeiramente, obrigada por estar presente, né, no dia aqui hoje com a gente, para poder conhecer um pouquinho mais sobre a New College. A gente já trabalha aí com a Perfect Deal faz um tempinho, a gente está muito contente com a parceria, e por mais que tenha sido um ano, tem sido um ano bem difícil para todo mundo, a gente sabe que faz parte, né? A gente já passou por isso, agora é bola para frente, planejar para o próximo ano, e vai ser um prazer compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre a New College. Eu fico aqui no Brasil, né, então, como eu disse, eu sou a Nath, eu já fico aqui no interior de São Paulo, eu moro pertinho de Campinas, e dou suporte para os nossos parceiros aqui no Brasil, então, qualquer dúvida, eles estão bem amparados. Fiquem tranquilos que suporte não vai faltar, né, então, é um prazer estar aqui pertinho e poder visitar quando pode, quando pode, a gente não sabe mais, mas em breve, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre a New College, para quem não conhece, para quem quer conhecer um pouquinho. Vamos lá, está conseguindo ver minha tela certinho? Tudo ok. Ah, perfeito. Bom, então, vamos lá. Eu vou deixar aqui de pequenininho. Bom, a New College, gente, para quem não conhece, é uma escola de inglês, né, uma escola de inglês que tem base na Irlanda e na Inglaterra, e nós inauguramos a escola em 2019. 2009, né, que foi em Manchester a nossa primeira unidade. Então, todo o nosso head office fica em Manchester, o head office, que é a parte administrativa, de matrículas, toda a parte de documentação é feita em Manchester, né? Aí nós temos Liverpool e temos Dublin também, que é onde a gente vai dar um foco maior hoje, né? Então, para quem quer estudar na Inglaterra, a gente tem a opção também, mas o trabalho e estudo, que é um programa base, chave para quem hoje quer estudar fora, nós também podemos oferecer, tá? O que eu gosto de apresentar e informar para vocês é em relação à Irlanda, o que é muito importante é em relação à acreditação de escolas. O Fábio, daí ele pode confirmar para mim, e a gente sabe o quanto tem escolas que às vezes deixam alunos na mão, às vezes fecham, não tem acreditação. Então, é muito importante, sempre que estiver buscando um programa de intercâmbio, buscar uma agência que realmente tem, né, experiência, porque eles sabem tudo em relação às acreditações necessárias para um aluno se sentir seguro, né? É claro que a gente nunca sabe dia de amanhã, então é muito importante a acreditação de uma escola. Então, hoje na Irlanda, nós somos acreditados pelo ASELS, que é o selo de garantia de qualidade, da qualificação dos professores, que vai respeitar o número de alunos por classe, que nós estamos de acordo com as leis do sistema de educação na Irlanda, tá bom? Então, o Marketing English in Ireland, que é o MEI, ele é o Learning Protection, Learning Protection que muita gente fala, né? Então, tem Learning Protection? Sim, o MEI é uma associação de escolas, onde nós pagamos, né, para fazer parte, mas são selecionadas as escolas para poder participar. Então, caso, por exemplo, a New College venha a fechar, qualquer outra escola que seja parte desse grupo irá pegar os estudantes sem custo nenhum. Então, é esse que é o seguro que nós temos aí para todos vocês que buscam uma escola de inglês na Irlanda. Tem Learning Protection que é pago à parte, mas eu acho que são escolas que não tenham algumas acreditações. Então, é muito importante ficar por dentro disso também, tá? E o ILAP? O ILAP, que muita gente às vezes me pergunta, ah, é uma acreditação, não é? Não, o ILAP é, na verdade, a lista de cursos reconhecidos pela imigração da Irlanda, tá? Então, se você buscar como ILAP 2020 ou algo do tipo assim na internet, o site da imigração da Irlanda vai abrir e você vai ter acesso a todos os cursos registrados junto à imigração, tá? Então, o ILAP é o que garante que os cursos estão lá. Então, tem toda uma codificação interna quando os alunos viajam. Então, por isso que é muito importante você sempre esclarecer as suas dúvidas com a agência, porque o curso que você compra com a escola que você compra tem um registro junto à imigração. Então, às vezes você escuta, ah, escutei que tantas pessoas foram deportadas, coisas desse tipo. Geralmente são pessoas sem instrução, né, que não tem aí o número de, as informações e a documentação que é a correta para embarcar, tá? Então, todo o sistema é interligado entre escola e imigração. Então, quanto a isso também estamos tranquilos, tá bom? Bom, outra coisa que é muito importante de falar, tá? A New College hoje é uma escola, eu estou passando aqui só para vocês conseguirem ver melhor. A New College é uma escola que, na Irlanda, nós estamos fora do centro de Dublin, tá? Então, é uma escola que não é para todo mundo, como eu falo, porque às vezes você quer ter um ritmo de vida mais agitado, quer viver no centro da cidade, gosta de uma agitação noturna, que às vezes não é a estrutura de escola que, ou cidade que você está buscando na Irlanda, né? Então, hoje a New College, ela fica em torno de 20 minutos do centro de Dublin, tá? Esse é o mapa de Dublin, para quem não conhece. Então, Dublin é dividida por regiões, tá bom? Então, tem a região da parte norte, que são os números ímpares, e as regiões pares, que ficam lá do sul da Irlanda, de Dublin, tá bom? Aqui no meio passa o rio Liffen, onde é o rio principal de Dublin, né? E ele é onde divide o sul e o norte da cidade, tá? Então, o lado norte, geralmente, é uma região que tem uma população maior de imigrantes, ou até mesmo pessoas que vieram, que são, assim, vou dizer, que tem, assim, o suporte do governo. Então, é uma região um pouquinho mais simples, né? E acaba sendo uma, não perigosa, porque eu não posso falar isso, porque a Irlanda não chega a ser perigosa. Perigo tem em qualquer lugar, né? Então, eu falo que é uma região um pouquinho diferente, né? Do que a região sul de Dublin. Quem vai para lá, quem mora lá, quem já foi para lá, vai poder falar isso para você com clareza. A região sul de Dublin, ela é mais predominante com irlandeses em si, né? Profissionais da saúde, estudantes universitários, até mesmo irlandeses mesmo. Então, é uma região um pouco mais selecionada em questão de que você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai ter uma segurança maior, você vai ter um acesso a casas tradicionais, hotéis, restaurantes, e até mesmo um número maior de trabalho também. Então, esse foi o motivo pelo qual a New College optou por estar aqui nessa região, tá? Dunleary é uma região turística, porém residencial, então você encontra famílias para morar por lá, trabalho como au pair para quem gostaria de cuidar de crianças, trabalho em hotel, restaurante, então tem muita opção de trabalho, que é algo que hoje todo mundo quer, né? Quem vai para lá quer trabalhar, então é um ponto muito bom para a Irlanda. E para a New College, claro que você gostaria de estar num lugar diferente lá. Então, assim, o que eu penso, né? Eu, Nathalie, se eu hoje tivesse que ir para a Irlanda novamente, eu já tive a oportunidade de morar lá, eu ia pensar no quê? Na qualidade de vida que eu teria. Estou fazendo um investimento, estou deixando meu trabalho, minha casa, minha família, meu marido, não sei quem, eu estou deixando aqui para morar num outro local. Então, eu quero, no mínimo, uma qualidade de vida, né? Que eu possa morar bem, trabalhar bem, poder caminhar, estudar numa escola bacana, que eu consiga também ter acesso a pessoas de outras nacionalidades. Então, o que eu penso? O centro da cidade é onde está a maior parte dos estudantes. Então, tem lá 35 escolas de inglês no centro de Dublin, que seria entre Dublin 1 e 2. Considerando que Dublin é uma cidade pequena, a Irlanda em si é um país pequeno, eu ia pensar no quê? Bom, eu vou tentar fugir o máximo possível, porém eu não quero morar numa cidade tão pequena. Então, aí eu já descartaria cidades do interior, com Cork, Gauley e Limerick, que são cidades secundárias, né? Que a gente diz que estudantes que buscam cidades fora de Dublin, porém eu vejo que são cidades bem menores do que Dublin. Então, eu iria tentar ficar próximo a Dublin, com maior acesso ao aeroporto, com maior acesso à vida social que tem por lá, que é uma vida mais ativa, e também o transporte público, que é muito mais evoluído no centro, na região de Dublin. Então, eu não gostaria de morar no centro, porque eu gosto de aproveitar mais o dia, então eu selecionaria New College. Então, se você é aquele aluno que gosta de aproveitar o seu dia, que gosta de caminhar, que gosta de pedalar, que gosta de aproveitar realmente a sua vida fora da sala de aula e viver em contato com nativos, com certeza New College é uma escola pra você. Agora, se você é um aluno que gosta de balada todo dia, que quer sair todo dia, que quer viver naquela festa, que quer realmente ter uma vida bem agitada no centro da cidade, eu não recomendaria New College pra você, tá bom? Então, esse é o trabalho de uma agência hoje, né? E que a gente trabalha com parceiros, que é de passar essa segurança e essa tranquilidade de selecionar a melhor escola e o melhor destino pra você, né? Então, hoje a New College, além de estar numa região diferenciada, você vai ter contato com várias pessoas de outras nacionalidades, porque onde estamos só é a nossa escola e mais uma. Então, com certeza, você vai ter um mix bem maior de outras nacionalidades por lá, tá? Então, eu realmente gosto de frisar bem essa questão. Outra coisa que é muito importante de mencionar também é que, claro, hoje é um momento atípico e nós não conseguimos tirar um mix de nacionalidade, vamos supor, bem real pra vocês, porque todas as nossas aulas estão online, na Irlanda e até mesmo na Inglaterra, pra quem chega, mas hoje a maior parte dos nossos alunos está, sim, sendo América Latina, porque muita gente não está viajando, tá? Então, não é uma questão de que nós não queremos ou não temos. Sim, a New College trabalha muito na questão do mix de nacionalidade. A Europa, hoje, é um dos destinos que mais tem força pra gente em Dublin, porém, devido à pandemia, hoje a maior parte dos nossos alunos são renovação, tá? Alunos que ficaram por lá, porque desde março não viaja mais praticamente ninguém, né? É uma realidade. Então, pode ter certeza que nós ficaríamos em torno de 30% de brasileiros na época, geralmente numa época comum da New College. Você pode iniciar com a gente em qualquer segunda-feira do ano, o programa de estudo e trabalho é apenas a partir de 18 anos e você pode escolher o horário de estudos, da manhã ou da tarde. Gente, eu gosto de frisar muito essa questão da manhã e tarde, só pra que vocês saibam que na Irlanda não tem essa questão de você... Ah, eu tenho que estudar de manhã porque eu só vou trabalhar à tarde. Ah, eu vou estudar de tarde porque eu quero trabalhar de manhã. Não, na Irlanda você trabalha com carga horária. Você tem 20 horas por semana. Então, o seu empregador tem uma flexibilidade de passar você 20 horas. Você pode trabalhar duas horas num dia, cinco horas no outro, dez horas em um dia, dez horas no outro. Fica a critério do empregador de acordo com a sua disponibilidade. Então, essa flexibilidade é comum. Então, pensa no frio, tá bom? Então, assim, olha, se você é uma pessoa que não gosta de acordar cedo, que não gosta do frio, não estuda de manhã, tá bom? Não estuda de manhã porque você vai ficar seis meses todos os dias indo pra escola, né? Você pode me confirmar aí pra mim, né? Não vai. Eu falo por mim, gente. Eu não gosto de acordar cedo, ainda mais no frio. Então, se você não gosta do frio, não vai. Agora, se você já é uma pessoa que não tem muita paciência de ficar estudando à tarde, gosta de deixar a tarde livre, aí você tem que pensar pra amanhã também, tá? E também qualquer level de inglês, a gente consegue receber você por lá. Desde o iniciante até o avançado, tá bom? Bom, teria alguma pergunta que eu poderia sanar por agora? Eu falo bastante. Nath, eu queria até falar pras pessoas que estão assistindo, né? Colocar no Google Street View, depois, o New College Group. Porque ela tá próximo da Bahia, né? Gente, é um bairro muito gostoso, é um bairro muito agradável pra se morar. Tudo que você falou são coisas que eu gosto de fazer. Eu adoro atividades à hora livre, e eu não sou muito fã de uma muvuca, né? Então, eu realmente sairia dessa agitação, iria, com certeza, morar num lugar mais calmo, poder, talvez, alugar uma casa ao invés de um apartamento, sabe? Então, com certeza, é muito legal. Dá uma olhada aí no Google. Dá um Google aí. Colocar no Google Maps, NCG Dublin já vai aparecer direto, né? Ele já pode pesquisar dessa maneira no Google Maps, e aí vai no Street View, automaticamente você já vai ver tudo. A escola fica cinco minutos caminhando da praia, é uma região muito gostosa, e essa questão da acomodação que você falou é muito importante. No centro, tem gente que fala é mais barato morar no centro. Sim, é mais barato porque você vai morar em 15 pessoas num apartamento de dois quartos, né? Então, assim, fica barato, né? Então, só que assim, você não dorme, você não estuda, você não tem uma vida muito tranquila, né? Então, eu acho que quem preza essa qualidade de vida que a gente fala, né, vem também na questão da moradia. Claro que custo de vida é alto na Irlanda inteira, tá, gente? Quando a gente converte, é natural. Então, hoje, o custo de vida pra morar no centro e morar onde a escola está é o mesmo. A diferença é que você vai morar numa casa, uma casa que tem cinco, seis quartos, pode ser que divida o quarto com duas, três pessoas, depende o quanto você tá aí podendo tirar por semana, né, pra pagar por semana ou por mês de aluguel, mas te dá essa opção de não morar tão aglomerado. Então, e fora que você não vai ter tanta concorrência no final pra conseguir um trabalho, né? Que isso é muito bom. Porém, pessoas que vão te ajudar, de fato, a realmente ir atrás e buscar um lugar legal pra morar e pra trabalhar por lá. As pessoas servem muito. Pra gente finalizar, antes de eu abrir aí pra ver se alguém tem alguma pergunta, eu queria que você dissesse pro pessoal que tá assistindo que tá um pouco na dúvida entre estudar e trabalhar, pô, qual lugar eu vou, ou por que eu vou estar pela Irlanda, Dublin? Claro, é muito bom. Assim, hoje eu vejo que a Irlanda tem um dos melhores custo-benefício pra estudo e trabalho. Por mais que o euro esteja alto, né, que a gente sabe que muita gente, ah, mas é euro, ah, eu quero pagar dólar, mas não tem visto. É um país que te dá ali a facilidade de você entrar e aplicar pro visto depois que você tá lá. Você consegue viajar por toda a Europa sem a necessidade de também um visto. E fora que eu, na minha opinião, é um dos países mais fáceis, assim, de você chegar e se adaptar nessa questão de visto, de procurar trabalho, vai e volta. Então, eu acho muito fácil. E fora que o número de passagens aéreas Brasil-Europa agora cresceu muito, né, com várias promoções, que não no momento, porém, com... Tem várias vantagens, né? Você tem a permissão de trabalho, o curso mesmo sendo cobrado em euro, ele é barato. Inclusive, a New College tá com uma promoção que vai entrar agora, né, Nath? Sim, nós estamos com a Black November, né, que a gente, em vez de fazer Black Friday, nós fazemos Black November, que é o mês inteiro. Ainda mais esse ano, a gente deu uma estendida aí pra vocês, com uma promoção bem legal. Acho que nunca mais vai ter um preço assim. E é algo, assim, pra realmente, pra quem tá querendo ir logo, tá desesperado, ou até estava considerando ir, porém guardou o dinheiro pra ir um pouquinho mais pra frente, é a hora. E mesmo que não seja até o começo do ano, mas até o final do ano que vem, ainda tem preços muito bons. e pra 2022 também. E a nossa recomendação é que viaje a partir de fevereiro, março, né, agora, infelizmente, não é mais a hora de viajar pra Irlanda. Acredito que pra vários outros países devem estar na mesma situação, mas pra Irlanda, não agora, infelizmente. Todas as aulas estão online, e ainda não sabemos quando vamos poder reabrir, né? Mas é possível a galera se programar, certo, Nath? Pra 2021, segundo semestre. Sim, agora é hora de se programar, se preparar, pesquisar muito, e saber que não é um momento, não tem nada negativo, tá tudo bem, é só questão de segurança e por saúde mesmo, né? Não é nada que a Irlanda tem, tá tomando cuidado, né? Então a gente tá aí seguindo as regras certinho, assim que puder abrir, todas as escolas com certeza vão reabrir com os braços abertos aí, e poder receber todo mundo. E bora viajar pra Europa, né? Tá pertinho ali dos outros países. Já é hora de poder ir de novo, tô aqui desesperada. A gente que viaja, né, trabalha e fica aqui. Quero ir logo, quero ir logo. Imagina todo mundo que tá aí esperando abrir. Então planeje, pesquise. Vocês estão aí pra tirar dúvidas, a gente tá aqui pra tirar dúvidas, e não desistir desse sonho aí. Nath, queria agradecer você, queria agradecer a New College por essa parceria, por esse carinho, por isso que você tá aqui com a gente hoje, pelo carinho que você tem com os nossos estudantes, pelo respeito, e por esse atendimento fantástico. Então eu só tenho a agradecer por essa parceria, e falar pra quem tá assistindo agora, meu, joga a New College na cabeça e vai! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.